Música Este gigante da santidade era fisicamente de modesta estatura, tinha barbicha rara e escura, e no plano cultural ainda mais modesto. Conhecia o provençal ensinado pelo pai por ter feito algumas leituras de romances de cavalaria. Era um hábil vendedor de tecidos, ao lado de um pai que lhe enchia a bolsa de moedas. Nas alegres noitadas com os amigos, Francisco não media despesas. Participou das lutas entre as cidades e conheceu a humilhação da derrota e de um ano de prisão em Perúdia. No regresso, fez-se armar cavaleiro pelo conde Gualtério e esteve a ponto de partir para Apulia, mas em espoleto, pareceu lhe ver, conta São Boaventura, na célebre biografia, um palácio magnífico e belo, e dentro dele, muitíssimas armas marcadas com a cruz e uma voz que vinha do céu. São tuas e dos teus cavaleiros. A interpretação do sonho veio-lhe no dia seguinte. Francisco, quem te pode fazer mais bem, o senhor ou o servo? Francisco compreendeu, voltou sobre seus passos, abandonou definitivamente a alegre companhia e, enquanto estava absorto em oração, na igreja de São Damião, ouviu claramente o apelo. Francisco, vai e repara a minha igreja, que, como vês, está toda em ruínas. O jovem não fez delongas e, diante do bispo Guido, a cuja presença o pai o conduzir à força para fazê-lo desistir, despojou-se de todas as roupas e as restituiu ao pai. Improvisou-se em pedreiro e restaurou, do melhor modo possível, três igrejinhas rurais, entre as quais Santa Maria dos Anjos, dita por ciúncula. Uma frase iluminante do Evangelho indicou-lhe o caminho a seguir. Ide e pregai. Curai os enfermos. Não leveis alforje, nem duas túnicas, nem sapatos, nem bastão. Na primavera de 1208, onze jovens tinham se unido a ele. Escreveu a primeira regra da Ordem dos Frades Menores, aprovada oralmente pelo Papa Inocêncio III, depois que os doze foram recebidos em audiência, em meio ao estupor e à indignação da cura pontifícia, diante daqueles jovens descalços e mal vestidos. Mas aquele pacífico contestador teve também a solene aprovação do sucessor, Honório III, com a bula Sole Anuê, de 29 de novembro de 1223. Um ano depois, na solidão do Monte Alverne, Francisco recebeu o selo da Paixão de Cristo, com os estigmas impressos em seus membros. Depois, ao aproximar-se da Irmã Morte, improvisou seu cântico ao Irmão Sol, como hino conclusivo da pregação de seus frades. Por fim, pediu para ser levado à sua porciúncula e deposto sobre a terra nua, onde se extinguiu cantando o salmo, Você meia, nas vésperas de 3 de outubro. São Francisco de Assis, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus!